Testemunho de Elisa Mar Glória, que escreveu para incentivar a uma irmã querida a conseguir deixar de pintar os seus cabelos. A paz, minha querida irmã, você vai conseguir. Estou passando pela mesma situação. O Senhor me incomodou quanto a isto também. Tudo que é acrescentado ou tirado de nós, do que Ele colocou em nós, é pecado. E o que é falso não entrará no reino dos céus. Ele mexeu comigo mesmo através do seu Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso lhe dizer que ele tem feito um bom trabalho em minha vida. Sempre fui muito vaidosa. Nunca saía de casa mesmo que fosse para comprar o pão, sem maquiagem ou bijuterias. Quando ele me convenceu que estas coisas eram pecado, eu as tirei. Quando pintava as unhas, me sentia mal. Então, eu tirava o esmalte das unhas. Eu nunca pintei os cabelos. Somente dava banho de brilho. E até isto me fazia sentir mal. E me incomodava tanto, a ponto de eu lavar a cabeça bastante vezes para remover aquilo. Sabe o que fiz para não cair na tentação de Satanás? Acredite se quiser. Joguei no lixo quatro quilos de anéis, pulseiras, algumas das quais nem havia usado. Colares aos montes e de todos os tipos, arcos de cabelo, muita coisa mesmo. Foram os três quilos de esmaltes. E quer saber? Eu não estou nem aí. O importante é a nossa alma. Descobri lendo a Bíblia que sem santificação eu não veria o Senhor Jesus. E se havia uma cobrança para parar com tudo aquilo, entendi que era o mover do Espírito Santo Santo em minha vida. Já que eu havia orado e pedido a ele que me mostrasse se eu estivesse fazendo alguma coisa que não estava agradando. E esta foi a sua resposta. Esta limpeza em minha vida. E você pensa que ele parou por aí? Não, não mesmo. Joguei uns quilos de calças jeans no lixo e isso foi muito difícil para mim. Mas pedi que ele me desse graça e condições para comprar vestidos e não quaisquer vestidos, mas vestidos que não levassem os homens a pecar e que fossem bonitos e de bom gosto. E ao fazer tudo como ele me tocava, ao obedecer, comecei a amar a leitura da Bíblia. Passei a orar praticamente todo o tempo na minha mente. E estou sempre ligadinha com o Pai. No dia 31 de março de 2018, fui arrebatada. Vi uma linda noiva correndo em um gramado perfeito. Ela corria com os braços voltados para o céu. Ela estava irradiando felicidade. Por quê? Porque iria se encontrar com o noivo Jesus. Só que tudo que ela sentia, eu sentia também. Então o Senhor me fez entender que aquela noiva éramos nós, a igreja, sua noiva. Cara irmã, pode ter certeza de uma coisa. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. Não é à toa que ele está limpando nossas vestes espirituais. Tudo que Satanás colocou de artificialidade em nós, o Espírito Santo está nos encorajando a tirar. Pois está chegando a hora, a grande hora da volta do noivo. E as coisas artificiais que nos impediriam de entrar no céu, tem que sair de nós. Por isso, irmã, Deus lhe fez entender que ele se enojou de você por conta da pintura de cabelo. Essas coisas fui removendo, abandonando, recusando, recusando, para alegrar o coração de meu pai. É melhor obedecer do que sacrificar. As estratégias de Satanás para nos levar a pecar, vai muito além do que você possa imaginar. Vai desde a nossa posição durante um ato sexual, até o uso de uma simples maquiagem. Falando nisto, joguei toda a maquiagem que eu tinha no lixo, já que é algo artificial e que remove de mim minha semelhança com Cristo. Foi para o lixo dois quilos e pouco de maquiagem. Gastei uma grana com elas e estava indo a passos largos para o inferno. Era exatamente isso que a bobinha aqui estava fazendo, só para se sentir parte do contexto da sociedade. Eu estava sendo enganada por Satanás e não estava percebendo isso. Foi um grande engano. Louvo a Deus pela limpeza que ele fez em minha vida. Vou lhe dizer mais uma coisa, irmã. Tudo que você usa e leva um homem a te cobiçar é pecado. Qualquer roupa que você usar, que leva alguém a te desejar, é pecado. Ele peca e você também peca. E o pecado afasta o homem de Deus. Se nós estivermos causando isto, temo em dizer que não estamos aptas para ir para o céu. Pois no céu não entra pecado. O diabo está enganando muitas almas dentro da própria casa do Senhor, pois os pastores temem em falar a verdade e perder os seus membros. Por isso, é mais fácil e conveniente dizer que Deus só quer o coração. Mas naquele grande dia, aqueles pastores dirão, Senhor, não preguei eu em teu nome? E em teu nome não expulsei demônios? Mas o Senhor responderá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Então, é uma mentira. Deus nos quer por inteiro e não por partes. Nesses dias da igreja aqui na terra, o Espírito Santo chora com um choro inexprimível. Creio que Ele não esteja aguentando mais o que a humanidade tem feito, e até mesmo da parte daqueles que se dizem cristãos. A porta estreita que nos conduz ao céu e a porta larga que nos conduz ao inferno. Portanto, concluo que você fez a escolha certa. Não pinte mais os cabelos, não manche mais o seu véu. Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a se aceitar como você é, como Ele lhe fez, como está escrito em Gênesis. Fique firme, seja forte, querida irmã. O Senhor está com você até o arrebatamento, quando Ele mesmo nos apresentará a Jesus. Aleluia! Jesus fez o maior sacrifício por nós, dando Sua vida por amor à nossa alma. Então, este sacrifício que padecemos aqui, não é nada comparado ao que Jesus passou, não é verdade? Então, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu sou uma pessoa normal, como você. Apenas lhe contei estas coisas para lhe mostrar que tudo o que tem acontecido em nosso meio está sobre o controle e debaixo da sua vontade. Deus está no controle de tudo, minha irmã. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja perseverante, você vai conseguir ganhar o céu. Fique com Jesus, fique em paz. Amém, querida. Amém.